Se os dias fresquinhos te pegaram de surpresa e você nem sequer teve tempo de pensar nos looks para essa estação, não se preocupe porque eu tenho dicas imperdíveis que podem te ajudar. E o melhor de tudo, sem precisar mexer no seu orçamento. Não saia daí, fique comigo até o final para você não perder nenhuma dica. Eu sou Cíntia Lepaus e vamos conferir. Sempre que o frio chega, o que vem à nossa mente são peças quentinhas capazes de nos aquecer nos dias frios. Mas nem sempre isso é necessário. Na maioria das vezes o clima pede apenas peças mais fechadinhas com menos decotes. Ou na maioria das vezes, looks com sobreposição de peças. Isso se deve ao clima, principalmente nas regiões onde o frio não é tão intenso. Mas existem regiões, como no sul do país, onde o frio é bem mais rigoroso. Aí sim se deve apostar em peças mais quentinhas, como roupas de lã e casacos mais pesados. Afinal, ninguém merece passar frio. E é justamente nessa época do ano que os looks fresquinhos começam a dar lugar aos looks com menos exposição. Ou seja, é a vez dos vestidos com mangas. E para quem não quer investir em peças novas, pode perfeitamente aproveitar os vestidos e blusas sem mangas, com alcinhas e preparar os looks com sobreposição. Investir em peças como camisas, jaquetas, cardigans e blazer é realmente uma aposta certeira e econômica. Essas peças geralmente são duráveis porque não saem de moda. E podem ser guardadas no fim do inverno para serem aproveitadas no próximo ano. Invista em acessórios como lenços, echarpes e colares. Eles valorizam os looks, dando cara nova às produções. E assim, ao sair de casa, seja para um passeio ou viagem, você estará com um look novo, ainda que seja com peças de estações anteriores. Usar a criatividade é algo que está em alta no momento. Vamos deixar de lado e não dar ouvidos a críticas de pessoas recalcadas, que acham que uma mulher, principalmente as da terceira idade, devem se vestir usando apenas um casaco sobre a roupa, um óculos pequeno e um coque no cabelo. Já foi o tempo. Minhas amigas, vocês não vão acreditar, mas eu preciso dividir isso com vocês. Dias atrás, eu recebi a crítica de uma pessoa que prefiro deixar no anonimato, dizendo que eu deveria mudar meu cabelo, os óculos e o jeito de me vestir, que isso não fica bem para uma pessoa da minha idade. Confesso que fiquei sem ação. Eu acho que uma pessoa dessa vive longe da realidade. Me deu pena. Simplesmente não respondi nada e fiquei na minha. Eu penso o seguinte, não é porque a pessoa passou dos 60 que ela tem que deixar de ser ela mesma. A vida continua, o corpo envelhece, mas a mente, o jeito de pensar e de gostar das coisas, continua como na juventude. E voltando a falar sobre looks para dias fresquinhos. Sabe aqueles vestidos de verão? Eles podem, sim, render produções para lá de estilosas. Não pense em desfazer deles ou deixá-los guardados. É hora de tirá-los do armário, sim. E fazer belíssimas produções com eles é a coisa mais fácil. Quando o vestido é longo, basta jogar uma dessas peças de sobreposição que falei há pouco. Seja uma camisa, que pode ser jeans, uma jaqueta, um cardigan para situações mais simples. E um blazer, no caso de um evento mais chique. O vestido curto ou midi também pode ser super aproveitado. Ele pode render looks para lá de estilosos. É aí que pode entrar em ação a meia calça ou a sete oitavos e combinar com botas, tênis ou outro calçado de sua preferência. Desde que seja um calçado fechado. Que pode ser um escarpão, para quem gosta de salto, um oxford ou mocassin. Qualquer um desses é super apropriado. Na minha opinião, o outono e inverno é a época do ano em que a mulher tem a oportunidade de caprichar no visual. Ao contrário do verão, que tudo parece excesso. Desde a roupa ao calçado. A calça jogger, que é aquela calça de moletom mais arrumadinha, está de volta com força total. E vai ser sucesso com certeza nessa temporada outono-inverno. Tanto no modelo mais curta, no meio da perna, como no modelo comprido. Ela deixou de ser aquela calça de dormir e de ficar em casa em dias frios. Ela passou a fazer parte de looks arrumadinhos, também para sair. Quando combinada com uma blusa, que pode ser com mangas curtas ou compridas, fica um charme. E, além disso, não deixe de ser um estilo jovial. Se você está chegando agora aqui no canal e gostou desse vídeo, aproveite esse momento e inscreva-se. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Assim, você não irá perder nenhum vídeo. E não esqueça o joinha, porque esse é fundamental. É pela quantidade de likes que o YouTube entende, se vocês estão ou não gostando dos meus vídeos. Compartilhe com as amigas que curtem esse tipo de conteúdo. Assim, você estará ajudando sobremaneira a divulgar meu trabalho. E essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos. E nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.